E realizou, as águas se abriram e Israel atravessou Para o Israel, derrubaram o que venceu Para o Israel, a minha guerra é o povo do meu Para o Israel, derrubaram o que venceu Para o Israel, a minha guerra é o povo do meu E eu te amo, não me mentira, não morreu, não me enxame A tua 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 alma, que souber a Deus, gostando que é fiel E a minha alma, não me mentira, porque devia se morrer no céu Para morrer, porque a gente morreu E eu te amo, não me mentira, a vitória é do amor que Deus E eu te amo, não me mentira, a vitória é do amor que Deus A igreja também canta, a vitória é do povo de Deus E a triôma não me envia como o meu Israel E a torreia com pena de poder a Deus E você não me envia eu Israel na luta mexia, porque servia o meu pro céu E a torreia com pena de poder a Deus E a torreia com pena de poder, a vitória é do povo de Deus A igreja também canta, a vitória é do povo de Deus E a torreia com pena de poder, a vitória é do povo de Deus A igreja também canta, a vitória é do povo de Deus E a torreia com pena de poder, a vitória é do povo de Deus Amém. 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 Aleluia, aleluia